E nessa semana uma consulta do nosso Jasson Goulart com o médico, o doutor William, que fará a cirurgia no joelho dele. O nosso apresentador se lesionou, você bem sabe, você que acompanha o Balanço Geral, durante uma partida de futebol e já há uma previsão de quando ele poderá voltar à frente aqui do nosso BG. Então confere a matéria. Joelho esquerdo imobilizado e muletas para se locomover. Essa é a nova rotina do Jasson Goulart, após uma dividida de futebol. Foi um acidente, não foi nem um grande lance que alguém, por maldade, chegou por trás, isso, aquilo, tal, disputa de bola, ferreira. Não, foi uma jogada normal no meio do campo, gramado, não sei, houve um escorregão lá, acho que dos dois, e o colega caiu sobre o meu joelho, que estava suspenso, e aí o joelho acabou saindo para fora. Quando eu vi, o joelho estava fora do prumo, estava fora da reta. No calor do momento, o nosso apresentador decidiu colocar o joelho no lugar. E a dor? A dor foi grande, eu cheguei até a, não sei se ia desmaiar, mas eu fiquei desacordado um tempinho, e a pressão baixou bastante também, né? Ele fez certo, doutor? Olha, é que no momento, é um trauma tão agudo, alta energia, qualquer coisa que possa ajudar é benéfica, né? Nesse caso, foi muito bom ele ter feito isso, e deu certo, né? Graças a Deus deu certo, diminuiu a chance de parte muscular, parte nervosa, sabe? Ficaria muito tempo o joelho fora do lugar. Então, graças a Deus que deu certo. Mas, afinal, o que é que aconteceu com o joelho dele? É grave? A gente submeteu ele à ressonância magnética, e constatamos lesões de quatro ligamentos. Nós temos cinco principais ligamentos no joelho, né? Então, tem o patelo femoral medial, o colateral medial, tem os dois cruzados, que é o anterior e o posterior, lá dentro, e tem também o colateral lateral. O único que o Jasson não machucou foi o colateral lateral. Como é que foi digerir essa notícia, assim, no primeiro momento? Quando o doutor Willian me ligou, eu estava em casa, e ele teve acesso, primeiro, né, à ressonância magnética, né? E aí ele me ligou, me falou assim, olha, está sentado? Eu falei, estou. Nessa hora eu desabei, nessa hora eu chorei. Mas no outro dia, quando vim até aqui o consultório, eu já estava mais conformado, né? E a cada dia que passa a gente vai se conformando cada vez mais, e às vezes até de ver tantas outras situações, tantos outros problemas. Mas nessa hora, Luciana, a gente vê, assim, o quanto a gente é frágil, e nessa hora a gente vê também quanto, ou quanto a gente não dá valor no nosso ir e vir, andar, subir uma escada, dar um abraço, entende? Fazer um gesto de amor, né? Através dos braços. Correr atrás de alguém que se ama, né? Para deixar o joelho do Jasson zerado, serão necessárias duas cirurgias. A primeira é nessa sexta-feira. Se a gente fizer tudo junto na mesma cirurgia, a gente corre o risco de fazer uma complicação, que é a artrofibrose, que causa a rigidez articular. Então, acaba perdendo o movimento do joelho. A gente faz o reparo do ligamento, menisco, cartilagem, e em seis semanas a gente já organiza para fazer a reconstrução ligamentar, do cruzado anterior e posterior. Bom, doutor, o que todo mundo quer saber lá em casa é quando esse rapazito aqui poderá estar de volta à frente do balanço geral, né? Você aí em casa com certeza quer saber. O Jasson quer saber também. Eu quero saber. Doutor, depois da segunda cirurgia, em quanto tempo ele volta? Então, nós faremos aí a cirurgia em dois tempos, né? A primeira agora nessa semana e a segunda cirurgia daqui seis semanas. E o tempo correto para uma cicatrização dessa, que é uma lesão grave, complexa, multiligamentar, três meses vai estar de volta ao trabalho. Há três meses que o Jasson precisa se cuidar para poder voltar à frente do balanço geral e depois desse diagnóstico aqui, Jasson, vai ter que esperar um tempinho, não tem jeito, né? Como é que você recebe essa notícia? Eu, de qualquer forma, não vou conseguir ficar parado, né? Eu preciso trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Isso me motiva, isso me dá vida, me dá motivação para viver. Então, a gente está estudando um jeito aí, né, de eu poder participar com você, Luciano, que, né, que brilhantemente está tocando lá o programa, junto com a doutora Márcia, com toda a nossa equipe. Não vou abandonar o público, seja pelas redes sociais, né, sempre que puder participando com vocês lá, mas lá por novembro, se Deus quiser, a gente está de volta. Três meses, portanto, mas você pode ter certeza, a gente já adiantou, o Jasson já adiantou aqui, você vai ver o Jasson Goulart, sim, no balanço geral, bem antes do que isso. Bem antes do que isso. Vai estar comigo, com a doutora Márcia e com você. É, eu falei que era bem antes e é bem antes mesmo. Vamos dividir a tela aqui, porque ele está com a gente já nesta terça-feira, lá de casa, se recupera dessa lesão. Agora você em casa que tinha ainda curiosidade, alguma dúvida, o que é que aconteceu com o Jasson, ficou bem explicado. O Jasson que pratica, né, esse futebol com os amigos, com esse mesmo grupo há muito tempo. E aí, numa dividida, que não foi uma jogada violenta, não, mas infelizmente, o colega caiu em cima do joelho, fez uma espécie de alavanca, causou esse rompimento, né, rompimento dos ligamentos do joelho, e por isso serão necessárias duas cirurgias. Mas o Jasson Goulart está bem, e é claro, e está em ótimas mãos, né, Jasson? Por isso, esse otimismo todo, logo, logo, você vai estar, não aí de casa, mas estará de volta aqui ao estúdio do BG. Tem aqui dois agradecimentos para fazer já de imediato, viu? Primeiro, ao doutor Willian, que está dedicando, né, toda a atenção aí a esse meu problema, no joelho, vamos para a cirurgia na sexta-feira. E agradecer também a direção da RIC TV, o nosso IAB, a nossa Ivete, né, a nossa engenharia, que já esteve aqui em casa, enfim, a produção, né, para me ajudar, inclusive, a colaborar com o nosso balanço geral de todos os dias aqui de casa. Já estou com uma estrutura aqui quase pronta, viu, doutora Márcia? Daqui um dia eu vou estar dando pitaco junto com vocês aqui. Vou fazer a cirurgia na sexta-feira, aí depois tem uns diazinhos aí de recuperação, e aí estou aqui, ó, inclusive no meu Instagram, daqui a pouco, o João vai mostrar como é que a gente está instalado aqui. Mas o fato é que nós já estamos com condições de participar instantaneamente, em tempo real, com o balanço geral aqui da minha casa, o que me dá muita alegria, porque é aquilo que eu falei na reportagem. Eu acho que o trabalho vai me ajudar muito nessa recuperação. Gente, eu estou, inclusive, contando a hora. Estava vendo a matéria aqui do Rudinei, né, lá com o Batuta, na Cidade Industrial, já me deu a vontade de jogar bom. Gente, do céu, e aquele campinho de areia, campinho de areia, molhadinho também, é bom, é bom também. Agora, quem sabe, quem sabe eu não possa, no final do ano, já dar o pontapé inicial para o jogo que vai ter lá no Batuta, né? Eu já fico feliz da vida. Com certeza, com certeza vai estar recuperado até lá. A gente conta com isso, a medicina está aí para te ajudar, né? O doutor William, super experiente, inclusive, Jasson, já atendeu muita gente aqui da RIC TV, né, que se tratou com ele. Ele que é especialista em joelho. Então, se tem uma coisa que o doutor William conhece, é de joelho. Então, com certeza, ele vai deixar o teu novinho, para você poder ficar de pé aqui de novo, né, comigo com a doutora Márcia, e também poder voltar a jogar bola, por que não? Você está ansioso para jogar bola também, que eu sei, né, Jasson? Você joga há quantos anos futebol, meu amigo? Bom, eu jogo futebol desde garoto, né, mas inclusive com esse pessoal que, infelizmente, aconteceu esse acidente, né, eu jogo com essa turma já há 21 anos. Bastante tempo, todo mundo se conhece, né, as famílias se conhecem. Então, é uma coisa realmente, assim, de integração, de social, né. No dia, inclusive, que aconteceu esse acidente, né, nós estávamos os homens jogando futebol e as mulheres tinham saído para tomar um café, né, bem mais saudável. Todas elas voltaram bem para casa, né. Tá certo, Jasson. Mas acontece, acontece. Logo, logo, a gente conta com você aqui, né, dentro do programa, para trazer a sua participação, seu comentário, em breve, aqui ao vivo, no estúdio do Balanço Geral. Um abraço para você, meu querido, boa recuperação. Valeu, obrigado, um abraço para você, Luciano, doutora Márcia, eu vou estar sempre por aqui, né. A gente está hoje, inclusive, fazendo um piloto, como a gente diz, na comunicação, na TV, no jornalismo, testando aqui os equipamentos. Mas parece que vai dar certo, viu, Luciano? Parece que está dando certo. Então, logo, logo, vou estar junto com vocês aí, dividindo o nosso Balanço Geral, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço para todos aí. Não deixe de jogar o seu futebol, de fazer o seu esporte. Tenha calma, tenha cuidado, né. Agora, eu até fiquei muito preocupado, né, um dia assim, nossa, mas, pô, até me falaram, já, você não tem mais idade para ficar jogando futebol. Aí eu fiquei pensando, pô, mas o nosso zagueiro tem meia-meia, pô, né. Eu estou na casa dos 50, ainda tenho muito chão, muita lenha para queimar e tal. Mas acidentes realmente acontecem. Qualquer esporte, né, qualquer esporte, de repente, você pode estar sujeito a algum tipo de lesão, tá bom? Melhoras para você já, São Roulart. Agora é recuperar. Melhoras para você, meu querido. Um abraço para todos. Um abraço. E acordou mais feliz e com um bolso cheio de grana a Adriana Alves Simões de Oliveira, de Curitiba. Ela ganhou, sabe o quê? Meio.